Funda no Senhor, isso tem mexido muito com o meu espírito nos últimos dias, nos aprofundar, nos enraizar Nos tornarmos firmes e fortes na presença do Senhor, porque nós fomos projetados pelo Senhor para uma vida real Nós fomos projetados para uma vida verdadeira em Deus, nós fomos projetados para sermos transformados Realmente para viver uma vida extraordinária, para vivermos uma vida com propósitos Nós sim fomos projetados para a nossa vida ter sentido e para que eu e você possamos realizar a vontade de Deus O sonho de Deus, o projeto de Deus O que nós gostamos de dizer? A boa vontade que é perfeita, que é agradável do coração do Senhor para o nosso coração Como filhos e filhas O pastor Fabiano Ribeiro, ele tem uma frase que ele vai dizer o seguinte A vida cristã não funciona se ela for superficial Então no seu livro ele vai nos desafiando que para a nossa vida cristã realmente ser uma vida cristã real e verdadeira Nós não podemos sermos pessoas superficiais Porque a vida cristã ela não funciona dessa maneira Só que o que eu quero chamar a sua atenção é que na superfície Pessoas podem parecer satisfeitas, bem sucedidas, alegres, equilibradas Na superfície você pode passar esse tipo de mensagem para quem está à sua volta Mas eu sempre vou dizer que na experiência de liderança Na experiência dentro de um consultório de psicologia Eu posso dizer para vocês que muitas pessoas que aparentam satisfação Aparentam estar bem resolvidas Elas administram pensamentos de suicídios Elas administram e confessam Não somente administram, mas confessam Dependência química Elas confessam relacionamento extraconjugal Elas confessam uma debilidade Uma insatisfação profunda na alma Porque isso faz parte de quem vive na superficialidade Não quero dizer que quem tem vida profunda em Deus Não lida com dramas Não tem suas feridas Não tem as suas dores Porque nós temos, todos nós aqui temos As nossas dores, as nossas tensões Mas o que eu quero chamar a sua atenção É que quando nós somos profundos em Deus Nós passamos por pressões, nós passamos por tensões Nós temos más notícias, nós ficamos angustiados Mas são sentimentos ou pensamentos transitórios Não abala a nossa estrutura Não rouba a nossa paz E não tira a nossa força Então uma das coisas que eu gostaria de dizer para vocês Que a superficialidade, ela nos deforma Quando você é superficial Você vai passando por deformação E isso traz muito prejuízo para nós Porque eu e você fomos criados por Deus Nós fomos gerados Gente, que coisa mais linda Pensa Olha bem Três bebês que ainda nem falam Olha o quanto de pessoas eles movimentaram para vir para esse altar Eles tiraram de casa nessa manhã O poder da vida O poder do amor E vocês acham que essas crianças foram acidentais? Elas foram projetadas pelo Senhor Elas foram planejadas pelo Senhor Como eu e você fomos planejados pelo Senhor E se nós fomos planejados pelo Senhor O projeto do nosso Deus para nós É que eu e você então sejamos pessoas profundas Que nós possamos viver em profundidade com Deus Em experiência íntima O que eu gosto de dizer de experiência particular Aquilo que ninguém rouba de você As pessoas podem até não acreditar Na experiência que você tem Mas ninguém pode tirar isso de você Porque essa experiência É ela que te firma Nos dias mais desafiadores da sua vida E aí meus queridos Quando eu olho Algumas leituras que eu faço Tem um autor que eu estou lendo agora Que ele é muito bom Eu não sei pronunciar o nome dele muito bem não Mas é Richard Vilodas Eu acho que é isso Richard Vilodas Ele vai dizer o seguinte Que na maioria das vezes Nós somos superficiais Porque nós não somos discipulados na profundidade Nós somos superficiais Porque nós não deixamos as pessoas Tocar em nossas vidas Nós temos dificuldade de sermos corrigidos Nós temos dificuldade de sermos desafiados Nós temos dificuldade de sermos provocados ao crescimento O que essa geração nós chamamos de melindrados Ou melindrosos Somos tão melindrosos Somos tão artificiais E superficiais Que nós impedimos Deus Tocar nas nossas vidas Falando as verdades Que nós precisamos ouvir Para nos enraizarmos Para florescermos E para frutificarmos Devido a isso Por não sermos discipulados na profundidade Nós não desfrutamos Dessa experiência em Deus Então eu e você precisamos aprender Precisamos discernir Precisamos ouvir Precisamos correr riscos Precisamos ser chacoalhados E educados Eu e você precisamos ser educados pelo Senhor E pelas pessoas que representam o Senhor Nas nossas vidas Para nós desfrutarmos Dessa vida em Deus Porque nós temos Uma máxima aqui nessa igreja Pessoas simples Como eu e você Nos tornarmos Pessoas extraordinárias em Deus Pessoas simples como eu e você Nos tornarmos Discípulos e discípulas Extraordinários em Deus Esse é o nosso projeto Esse é o nosso desafio Então eu quero convidar você A abrir a palavra do Senhor No livro de Gálatas Capítulo 4 Versículo 19 Porque Se as mudanças em nós Forem superficiais Nós vamos negligenciar O trabalho profundo de Deus Isso precisa Isso precisa Uma manhã de ceia Provocar o seu coração Porque se As mudanças em você São superficiais Então nós vamos sim Negligenciar Todo o trabalho de Deus Realizado nas nossas vidas E é tão gostoso Ir nos aprofundando em Deus Porque quando nós vamos Nos aprofundando em Deus Deus vai trazendo para nós O que nós realmente Precisamos aprender E aí O autor de Gálatas Vai dizer o seguinte Meus filhos Novamente estou Sofrendo dores de parto Por sua causa Até que Cristo Seja formado em vocês Porque esse é O desafio Até que Cristo Seja formado em mim E seja formado em você Até que eu e você Possamos realmente Nos tornar pessoas Mais profundas Com experiências Particulares Com mover Ação Voz De Deus Nas nossas vidas Mas para isso acontecer Nós vamos precisar Primeiro Contemplar As obras de Deus No nosso meio E contemplar As obras de Deus Nas nossas vidas Se você vai para Salmos 46 O versículo 8 10 e 11 Eu quero fazer assim Um mix Dessa palavra E aí vocês Podem projetar aí Mas vocês vão perceber Que eu estou usando Frases De cada texto A palavra do Senhor Diz assim Vinde Contemplai As obras Do Senhor Aquetai-vos E sabei Que eu Sou Deus Sou exaltado Entre as nações Sou exaltado Na terra O Senhor Dos exércitos Está conosco O Deus De Jacó É o nosso Refúgio O salmista Ele traz Para nós Uma chave Muito especial Para que nós Possamos usar E fazer uma virada Nas nossas vidas Para nós Podermos Nos posicionar Dentro Daquilo que o Senhor Espera Para nós Primeiro ele vai usar Uma palavra grega Que tem o sentido De vir De movimentar De andar De partir Ele vai usar Essa palavra grega Que eu não sei Exatamente como Pronuncia Mas é o Prosseguir É O Se destravar Que significa Esse termo É o mover É o ir Eu só consigo Realmente Contemplar A presença Do Senhor Na minha vida E em torno De mim Quando eu estou Desprendida Para fazer Esse movimento Eu não estou Presa Nos meus Achismos Eu não estou Presa Nos meus Preconceitos Eu não estou Presa Nos meus Valores Mas eu Permito O Espírito Santo Mover Na minha vida E me tirar Do lugar E fazer O que ele Deseja Fazer Comigo Mas ele vai Achar É Usar Um outro Termo Que traz Para nós O termo Da contemplação E esse termo Da contemplação É o perceber É o enxergar Não só o perceber O enxergar Mas o observar E o profetizar O termo Que ele usa Aqui para Trazer para nós Esse contemplar Essa contemplação Não só Enxergar E observar Ele também Abarca A questão Do profetizar Do declarar Do dizer E eu e você Precisamos Acessar Esse lugar Porque nós Temos uma vida Muito agitada Ou externamente Ou internamente Tem muita gente Que não tem uma vida Agitada Externamente Mas internamente Tem uma vida Muito agitada E aí o salmista Vem dizer Que além De me movimentar Além de sair Do lugar Além de romper Eu preciso Não só observar Eu preciso Enxergar Mas eu também Preciso Profetizar E providenciar Porque esse termo Abarca Essas declarações Mas tem um outro Que eu gosto muito Que é o Aquetaivos Que é Aprofundar Esse Aquetaivos É Sair Do desalento Esse Aqueta É simplesmente Sossegar É descansar É mais do que Ficar quieto Parado Mas é descansar É sossegar Será que você consegue Perceber isso Na sua vida? Se o salmista Traz para nós Essas chaves Aí eu quero te perguntar Eu acredito Nós passamos um ano Declarando sobre vocês Que nós estávamos Debaixo Ou nós estamos Debaixo De um mover Extraordinário Dos céus Sobre nós E a gente brinca No meio da liderança Ontem nós estávamos juntos E a gente estava brincando Dizendo assim Vamos fazer o mover Do céu dois Porque foi um ano Tão bacana Foi um ano Tão fantástico Para nós Como liderança Um ano De respostas Maravilhosas Então existe Existe um convite Do céu Para você Existe um convite Do céu Para mim Mas eu e você Precisamos Apesar de estarmos Debaixo dessa promessa Desse decreto profético Dessa bondade Dessa graça Dessa graça Desse favor De Deus Sobre nós Tem algo Que nós precisamos Parar Para observar Como diz o salmista Se você vai para Segundo crônicas Capítulo 5 Versículo de 13 A 14 O templo Ele é inaugurado Depois de Muito trabalho Depois de muita doação Depois de muita generosidade O templo É inaugurado Só que acontece algo Que chama a minha atenção Nesse texto Porque apesar do templo Ser inaugurado As pessoas estavam Muito focadas Em fazer O que elas estavam Acostumadas a fazer E porque elas estavam Muito focadas A fazer O que elas estavam Acostumadas a fazer Elas estavam Ignorando A presença de Deus Elas estavam Ignorando A glória de Deus Elas estavam Ignorando O mover De Deus Porque Elas estavam fazendo O que elas sempre Fizeram E porque elas Estavam fazendo O que elas sempre Fizeram A presença De Deus Vinha A glória de Deus Se manifestava E elas não Conseguiam Perceber Enquanto nós Estávamos no louvor Eu tive aquela Profunda sensação Que o pai Está na casa Eu acredito Que você percebeu Também Eu tive a profunda Sensação Que ele veio Que ele está aqui E se ele está aqui Se sentindo adorado Engrandecido Exaltado Por nós Ele não quer ser Ignorado Na sua fala Ele quer falar Com você E ele quer que você Escute a sua Orientação E quando eu Vou para a igreja Vamos colocar assim A igreja Dessa época De segunda crônicas Capítulo 5 13 e 14 Essa comunidade De fé Como nós Aqui Essa igreja Como nós Aqui Esse povo Como nós Aqui nessa manhã Eles estavam Estão acostumados A fazer O que Sempre Faziam Que eles não Conseguiam Perceber A glória E a presença Até que Até que Aconteceu Esse momento Aqui Esse momento Histórico O momento Foi tão histórico Que ele foi Registrado E ele foi Registrado Não só para ser Contado Mas lembrado E vivido Novamente Se ele foi Registrado É para ser Contado É para ser Lembrado Mas é para ser Revivido E aqui a palavra Do Senhor Vai dizer Que Houve um momento Onde eles Estavam tão Acostumados A viver O que eles Viviam A praticar O que eles Praticavam A cultuar O que eles Cultuavam Como eles Cultuavam Que houve um Momento Extraordinário Por isso Nós estamos Relembrando Esse momento Nesta manhã E esse Momento Extraordinário É A glória Do Senhor Invadiu A casa A glória Do Senhor Invadiu O tabernáculo E enquanto Tocavam Enquanto A palavra É muito linda Porque diz assim Se você quiser Acompanhar comigo Versículo 13 Versículo 14 Os que tocavam Cornetas Os cantores Louvaram Engrandeceram Ao Senhor Ao som de cornetas Símbolos E outros instrumentos Levantaram Suas vozes Em louvor Ao Senhor E cantaram Ele é bom O seu amor Dura para sempre Então Enquanto eles Estavam cantando Ele é bom E o seu amor Dura para sempre Uma nuvem Encheu O templo Do Senhor De forma Que o sacerdote Não podia Desempenhar O seu serviço Pois a glória Do Senhor Encheu o templo Eu acho Que nós Vamos precisar Começar A nos aprofundar Para que a glória Do Senhor Encha a casa Para que se for Necessária A gente não pregue Para que for Necessária A gente não toque Mas para que a glória Do Senhor Esteja te envolvendo Te levando A raízes profundas Revelando O seu amor A você E trazendo A sua glória Para a sua vida Porque se isso Acontecer Comigo E com você Nós nunca mais Seremos o mesmo Vai ser histórico As pessoas vão contar Nossa No domingo Data tal Eu estava lá No templo Da igreja metodista Mas a glória Encheu O templo Ninguém podia Falar nada Olhava para um Estava quebrantado Olhava para o outro O outro Estava ajoelhado Olhava para o outro O outro Estava de mãos Estendidas Olhava para o outro O outro Estava chorando Nós não sabíamos O que estava acontecendo Mas nós estávamos Numa só voz O amor Do Senhor Nos envolveu Ele é bom Ele é bom E o seu amor Dura para sempre O seu amor Não dura Um domingo de manhã O seu amor Não dura Uma semana do mês O seu amor É para sempre E é esse amor Que trouxe você Para cá Nessa manhã É esse amor Que preparou Essa mesa Para você É esse amor Que estabeleceu Uma aliança De fidelidade E graça Com a sua vida Porque ele é bom E o seu amor No final do ano E nós sempre Vamos chegar No final do ano Gerando Os nossos alvos De conquista Para o próximo ano Mas a minha pergunta Se for para Cristo Se for para Cristo Ser formado em mim E em você E em você Essa mesa Perde todo o sentido Então a pergunta É Você está disposto A sair da sua rotina E permitir A construção extraordinária Dessa ação de Deus Em você Porque o convite Porque o convite É para você Não ignorar O que Deus Está fazendo A gente tem Algumas sensibilidades E é tão interessante Às vezes A presença Do Senhor Vem Às vezes A nuvem De atmosfera De glória Desce Enquanto outros Estão se deliciando Se rendendo E se enchendo Outros estão Ignorando Essa presença Mas eu tenho aprendido Algo queridos Que tem coisas Que Deus Só move você Debaixo da atmosfera Que Ele está trabalhando Tem gente que diz assim Eu não preciso ir no culto Ou eu não preciso ir na conferência Eu não preciso ir no encontro Olha que ignorância Sua se você Pensa dessa maneira Porque tem coisa Que Deus utiliza A atmosfera Do momento Para desencadear Um processo Na sua vida Para trazer Uma palavra Revelada No seu coração Para fazer Os seus ouvidos Sensíveis A voz Que sai Da sua boca E principalmente Para desafiar O seu coração Uma nova experiência E muitas vezes Eu e você Estamos na rotina Do culto Ah nós já sabemos Como funciona Chega Eles cantam Depois faz gratidão Depois faz generosidade Depois a pastora prega Depois nós vamos embora Ah meu querido Ah meu querido Minha querida Eu quero te desafiar Nós estamos encerrando um ano Vamos começar outro Por favor Não entre em 2024 Ignorando o que Deus está fazendo Não entre em 2024 Insensível A uma atmosfera Abra de presença Abra mão de qualquer coisa Mas desfrute daquilo Que o Senhor tem para fazer Porque eu quero que você Guarde isso no coração Como um aprendizado Como um princípio Não ignore Está Numa atmosfera Que Deus está movendo Porque conhecimento É uma coisa Autoridade E presença É outra Tem muita gente Com conhecimento Sem autoridade E sem presença E o que nos transforma É presença O que nos motiva É autoridade O que nos desloca O que nos coloca Em movimento O que nos faz observar É realmente A presença do Deus trino Manifesta no nosso meio Trazendo a sua essência Para as nossas vidas E ser revelando Quem Ele é Para nós Porque num ambiente Como esse Você pode ser impactado Pelo Espírito Santo E eu voltar para casa Como se nada Tivesse acontecido Num ambiente Como esse A pessoa que está Sentada no seu lado Pode ter Cristo Transformando A sua estrutura Poderosamente E você voltar Para casa Com os mesmos hábitos Com os mesmos pensamentos E com a mesma estrutura Não Menospreze O ambiente Não Menospreze A atmosfera Porque se você Menosprezar Ambiente E a atmosfera Você vai Estar perdendo Da riqueza Que Deus Está derramando Sobre o seu povo Eu quero viver Isso daqui Eu quero chegar Um dia Que nós vamos Estar nessa casa E nós também Não vamos poder Nem pregar Nem cantar Nem tocar A glória do Senhor Vai ser tão tamanha Que você Vai estar Realmente Tomado Pela presença Do Senhor O Espírito Santo Vai estar Sacudindo você Vai estar Falando com você O Espírito Santo Vai estar Trazendo os seus sonhos Do seu coração E você Vai estar Rompendo Dentro daquilo Que Ele quer fazer Com você E eu vou fazer Eu vou te falar Uma coisa Que eu faço Comigo Deus é testemunha Eu estou no altar Do Senhor E Deus é testemunha Disso Meu querido Amo as pessoas Amo servir as pessoas Amo essa igreja Eu sempre falo Que podem ter Outras pessoas Que amam essa igreja Como eu amo Mas ninguém ama Essa igreja Mais do que eu amo A não ser Cristo Jesus Porque vocês Não tem noção Do quanto eu amo Essa igreja Mas Mas Né Vamos colocar uma vírgula Bem legal aí Eu Desfruto Da minha intimidade Independente De quem quer experimentar Amo você Invisto em você Ora por você Jeju por você Pode ter certeza disso Será que a pastora Jejua mesmo? Jeju Estou no altar do Senhor Pode ter certeza disso Só que Eu nunca Vou deixar de desfrutar O que Deus tem pra mim Por causa de você Eu gostaria Eu gostaria que você Fizesse a mesma coisa Que você nunca Deixasse de experimentar O que Deus tem pra você Por causa de ninguém Nem por causa de marido Nem por causa de filho Nem por causa de amigo Nem por causa de ninguém Mas que você Mas que você Vivesse tudo Revelação Deus trazendo Meu querido Que eu acho Fantástico Eu acho Extraordinário Palavra de conhecimento Pro seu coração Você está onde Deus está trabalhando Na sua vida Poderosamente E aí meu querido Quando nós somos Convidados para Nos movimentar Sair do lugar Somos Convidados Pelo Espírito Santo A nos tornarmos Homens e mulheres Que saibam Contemplar Viver Experimentar Descansar E nos aquietar Aí eu quero Convidar você Aí para Isaías Isaías Capítulo 43 Versículo 18 19 Esqueça o que se foi Olha o que Isaías Está dizendo pro povo Não vivam no passado Vejam Estou fazendo Uma coisa nova Ela já está surgindo Vocês não percebem Até no deserto Vou abrir um caminho E no ermo Um riacho Ei Eu quero dizer Para você Deus está fazendo Coisas novas No nosso meio Você precisa Abrir os seus olhos E contemplar Deus está gerando Coisas novas Para mim E para você Você precisa Perceber Será que você Não percebe Você precisa Perceber E se você Perceber O seu coração Vai ficar muito grato Porque é maravilhoso O que ele está Fazendo Porque quando ele Quando a gente Começa a enxergar O que Deus está fazendo Nosso coração Se enche de esperança Se enche de confiança Se enche de alegria Nós contemplamos sim É tão extraordinário Irmãos Eu sou da contemplação Eu gosto De ter o meu tempo De sentir Sabe De ouvir E de enxergar A bondade Do Senhor Na minha vida Então Ser formado No profundo Em Deus Todas as vezes Que eu e você Somos tomados Pelas mãos E conduzidos Para esse lugar Significa Perceber O que Deus Está realizando Você precisa perceber Tem gente que não percebe Eu e você Precisamos Perceber E O que está Reservado Isso que Chama a minha atenção Para quem Aceita O convite De contemplar O que está Reservado Para aquele Que Aceita O convite De se Sensibilizar De se Entregar O que está Reservado É a presença De Deus E os seus Efeitos Imagina O que está Reservado Para aquele Que se Sensibiliza Para aquele Que contempla É a presença De Deus E os seus Efeitos O que Poderia ser Os efeitos Da presença De Deus Na sua vida Eu não Consigo Acessar O que Poderia ser Os efeitos Da presença De Deus Na minha vida Porque é muito Extenso Vai abarcar Coisas Que eu não Dou conta Então eu E você Apesar Da nossa Correria Da nossa Agenda apertada De tantas Tarefas Que temos Que fazer Nós precisamos Aprender A contemplar O Senhor Nós precisamos Construir Um ritmo Contemplativo Na presença Do nosso Deus E aí Queridos Se eu Contemplo Eu descanso E se eu Descanso Eu Desfruto Nós precisamos Disso Então nessa manhã Podem ter certeza Que eu preparei Uma pregação Com muito carinho Cheguei ontem Da nossa festa Nossa festa ontem Foi maravilhosa Não foi gente? Nós passamos a manhã Com a liderança No sítio Rimos muito Brincamos muito Descansamos Bastante a mente E quando eu voltei Para casa Eu sentei Para preparar Uma pregação Que o Espírito Santo Estava falando Ao meu coração Para trazer para vocês E Deus colocou No meu coração Cinco verdades Para compartilhar Com vocês Mas só deu Para compartilhar Uma, sabia? Então As próximas quatro Ficam para o outro Conto Mas eu quero convidar você A colocar-se de pé Nesse momento Porque essa manhã Ela é muito preciosa Ela é manhã de entrega Ela é manhã de aliança Ela é manhã de contemplação Ela é manhã de descanso Ela é manhã de experiência Particular Ela é manhã De experiência Pessoal Então eu quero convidar você Nesse momento A se colocar de joelhos Na presença do Senhor Pessoal Obrigado.